Eu vou gostar com muita alegria Pra apresentar essas baianas da Maria O povo que eu cheguei Pra santa vez, a presença do meu baianá Eu vou gostar com muita alegria Pra apresentar essas baianas da Maria O povo que eu cheguei Pra santa vez, a presença do meu baianá Eu vou gostar com muita alegria Pra apresentar essas baianas da Maria Pra apresentar essas baianas da Maria Eu vou gostar com muita alegria 5, 4, 3, 2, 1 Battle set Just em 3, 2, 1 Eunice moving to the next round Tchau.